O quarto quartil é um quartil que exige muita atenção. Quando você estiver falando ou conduzindo um feedback com o operador de quarto quartil, o que você vai precisar? Primeiro, focar em capacitação, desenvolvimento, que é diferente de capacitar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, acompanhamento e finalmente a ação. E essa ação não está em destaque aqui por acaso. Se você faz um trabalho visando capacitação, desenvolvimento e a partir do acompanhamento que você faz, com um prazo determinado, porque quarto quartil tem que ter um prazo determinado para que as ações surtam um efeito. Então você vai precisar chamar esses operadores de quarto quartil, que você já fez tudo o que você poderia ter feito e mesmo assim eles não demonstraram reação e ter uma conversa mais efetiva, papo reto mesmo. E você vai determinar junto com eles um prazo para essa reação. Só que aqui você precisa tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque você tem operadores que o que mais eles querem é que você realmente os desligue. E neste caso, quando você fala para ele, eu vou te dar um prazo para você reagir, caso contrário, eu vou tomar um outro tipo de ação, talvez seja exatamente o que eles querem. Então quando você fechar com eles, sempre precisa ser numa linha de compromisso. Olha, eu estou deixando faltar algo para você? Tem alguma coisa que você precisa e que de repente eu não esteja me atentando, esteja deixando passar batido para te ajudar? E você vai ouvir o que essa pessoa queria dizer. Não, não quero mais, não estou mais afim, eu não acredito. Ele vai te dar N justificativas. O que você precisa neste momento? Agir pensando no âmbito organizacional. E você vai falar para ele o seguinte, olha, a partir de agora então, eu vou tratar você como a empresa exige que qualquer funcionário seja tratado quando não cumpre as regras e as determinações que são direcionadas. Então, você foi contratado, só recapitulando aqui, para cumprir X horas de trabalho, para entregar X resultados e você está me dizendo que você não vai mais fazer porque você não está mais afim. É isso mesmo? A pessoa vai te falar, sim, é isso mesmo. Você vai falar, ok, então a partir de agora é importante você saber que eu vou entrar com algumas medidas que são cabíveis para a sua situação. E você esteja ciente de que ainda assim, se você precisar de mim, eu estaria aqui para te ajudar. Não gostaria que fosse desta forma, mas infelizmente, a sua decisão me obriga a tomar algumas medidas mais enérgicas. Fale o nome dele, olhe nos olhos. Se você chegar atrasado, eu vou ter que aplicar uma medida disciplinar por atraso. Se você não cumprir o seu horário de pausa, eu vou ter que entrar com a medida disciplinar em relação a isso. Se você segurar ligação, se você não atender o cliente com a prontidão necessária, e etc, tudo aquilo que é regra, você vai deixar claro a regra do jogo ali para ele e o que vai acontecer caso ele não cumpra a regra do jogo. Ponto. Você vai, em cima disso, gerar os documentos necessários, os dossiês necessários, e você vai mostrar para o seu direto, para o seu coordenador, para o seu gestor, para o seu gerente, não sei quem é o seu direto, mas você vai mostrar para ele esses documentos. Olha, já conversei com fulano, já tal, foi a última vez que eu conversei com ele em relação a tentar trazê-lo para a realidade, estimulá-lo para fazer as entregas que a gente precisa. Ele se negou e disse que não vai fazer porque simplesmente ele não quer. A partir deste momento, eu adotei esta e esta ação. Eu já apliquei a medida 1 no dia tal por esse motivo, ele se recusou a assinar, porque você sabia que o funcionário não é obrigado a assinar uma medida disciplinar? Porém, você tem a seguinte alternativa. Sem gerar estresse, tudo bem, é um direito que lhe cabe, eu só vou pedir que você aguarde, por favor, eu vou chamar duas testemunhas e na sua frente, essas pessoas vão assinar o documento que vai ter validade jurídica da mesma forma. Só um momento, por favor. Deixe ele ali, perto do seu campo de visão, claro, chame duas testemunhas. Quem pode ser a testemunha, no seu caso, dentro daquela empresa? Busque se informar, porque isso também tem validade jurídica, tá? Então é muito importante aí ficar a dica pra você. E aí, a partir do momento que a regra do jogo está clara, esse colaborador, ou funcionário, e eu costumava sempre dizer pras minhas equipes, que tem uma grande diferença entre ser funcionário e ser colaborador. O funcionário é aquele que está lá pra simplesmente cumprir regras, e quando cumpre, o colaborador, ele sempre tem um olhar além. ele olha tudo que está ao seu redor e como ele pode efetivamente colaborar. O que eu sempre disse pra minhas equipes, quando eu falar com vocês, e era até uma dica que eu dava, né? Então a gente vai falar de funcionários e a gente vai falar de colaboradores. E esse era um conceito que nós adotamos e que funcionava muito bem. Naice, eu preciso falar com vocês sobre um funcionário, eu já sabia que era uma situação que ia requerer uma atenção maior da minha parte. Quando ele falava, Naice, eu preciso falar com vocês sobre um colaborador, normalmente era algo relacionado a campanhas, ações que fizessem essa galera se motivar mais. Então fica aí uma dica, era um conceito nosso de equipe, não é uma regra dentro das empresas, mas que funcionava muito bem entre nós. Então fica aí compartilhado com você essa sugestão, tá? Continuando aqui, o nosso discurso do cara de quarto partiu, a partir do momento que as regras estão claras, ele vai seguir a regra e você vai adotar as ações de acordo com cada ação que ele fizer ou deixar de fazer. O maior ponto de atenção que você precisa ter é continue tratando este colaborador, principalmente agora, como qualquer outro integrante da equipe. ele não pode sentir que você está fazendo qualquer tipo de acariação, de perseguição, isso não pode ser caracterizado. As suas atitudes como líder não podem demonstrar isso para ele, mesmo porque não é nem questão de demonstrar, não seria nem ético da sua parte fazer isso, né? Então, entenda que você está tratando ali a situação, que nada tem a ver com a pessoa. Então saiba separar isso muito bem. É para quarto quartil, a capacitação, o desenvolvimento, ele precisa ser efetivo. Este grupo que você conversou e que não cabe mais desenvolvimento, não cabe mais ação da sua parte, porque ele já declarou que ele não está mais afim, zero de problema. Você vai agir de uma forma. E aí é a ação, não tem mais o que ser feito. Ele não seguiu a regra, você vai agir de acordo com o que a regra pede. Se você tem lá um grupo de operadores que você enxerga que ainda tem o potencial, você vai identificar quais são os gaps, ou seja, o que ele precisa ser desenvolvido, o que ele precisa de ajuda, ou aquilo que ele está deixando de entregar, e vai tentar corrigir isso capacitando esse colaborador. Capacitação, eu disse para vocês lá atrás, que era diferente de desenvolvimento. Por quê? Na capacitação, você vai apresentar para ele algo que ele não sabe que precisava. Então, vou dar aqui um exemplo. Um recém-contratado. Este colaborador vai entrar na empresa e ele será capacitado, ou seja, ele não sabia nada do produto, ele não conhecia nada de técnico, e você vai fazer o trabalho de capacitação dele. A partir do momento que este colaborador já foi capacitado, ele já conhece o que precisa ser feito, e não está fazendo por alguma razão, este é o desenvolvimento. Então, ele vai ser desenvolvido naquilo que ele já sabe o que precisa fazer, mas que por alguma razão não está conseguindo. E cabe a você, como líder, identificar o que ele não está fazendo corretamente e direcioná-lo da maneira mais adequada. Então, capacite este colaborador naquilo que você percebe que ele não sabe, desenvolva naquilo que você sabe que, embora ele conheça o que precisa ser feito, ele não está fazendo porque ele está encontrando algum tipo de dificuldade, e mais do que qualquer outro quartil, acompanhe. Acompanhe. Se você tem o hábito de dar um feedback por semana para cada grupo de quartil, para o quarto quartil ou para este pequeno grupo de operadores dentro do quarto quartil, você precisa intensificar esses feedbacks. Ele precisa ver você próximo, ele precisa perceber que você está ao lado dele e que você tem um interesse ainda maior do que ele próprio para a evolução dele. você como líder vai começar a perceber que cada um vai conseguir administrar o seu dia a dia e se tornando aos poucos uma equipe autogerenciável, possibilitando que você líder tenha mais tempo para administrar a sua rotina no dia a dia. E aí E aí Tchau, tchau.